RELÓGIOS SÃO COISAS QUE UTILIZAMOS TODOS OS DIAS, E SUA TECNOLOGIA É TÃO VELHA QUE VOCÊ PROVAVELMENTE O USA SEM PENSAR. MAS MESMO QUE OS RELÓGIOS DE PÊNDULO TENHAM SIDO APERFEIÇOADOS HÁ MAIS DE 300 ANOS, A MANEIRA COMO ELES FUNCIONAM É SURPREENDENTE. OS ANTIGOS INVENTORES DESCOBRIRAM QUE O TEMPO QUE LEVAVA PARA UM PÊNDULO BALANÇAR PARA FRENTE E PARA TRÁS, ERA SEMPRE O MESMO, DESDE QUE O PÊNDULO FICASSE NO MESMO COMPRIMENTO E SE MANTIVESSE BALANÇANDO. A CHAVE PARA O RELÓGIO DE PÊNDULO É O ESCAPO. O PÊNDULO E O ESCAPO TRABALHAM JUNTOS PARA CRIAR O SOM DO TIC-TAC QUE VOCÊ OUVE. O ESCAPO CONECTA-SE COM O TREN DE ENGRENAGEM QUE DIRIGE OS PONTEIROS E AS FAZES DA LUA DA FACE DO RELÓGIO. CADA TREN DE ENGRENAGEM É ANEXADO A UM POLO POR UM PESO. COM O TEMPO, O PESO CAI MUITO VAGAROSAMENTE E GIRA AS ENGRENAGENS. PARA MANTER O PÊNDULO BALANÇANDO, O ESCAPO DÁ A ENERGIA EXTRA NECESSÁRIA PARA SUPERAR A FICÇÃO EM CADA BALANÇO. QUANDO OS PESOS CHEGAM PERTO DO FINAL DA CORRENTE, É PRECISO LEVANTÁ-LOS FAZENDO QUE TODO O PROCESSO COMECE NOVAMENTE. O HOW STUFF WORKS EXPLICA COMO FUNCIONA O RELÓGIO DE PÊNDULO. HOW STUFF WORKS É LEGAL SABER! O RELÓGIO DE PÊNDULO. O RELÓGIO DE PÊNDULO. O RELÓGIO DE PÊNDULO. O RELÓGIO DE PÊNDULO.